Meia de Curita 2023, eu resolvi fazer essa prova pra testar minha corrida, né? Afinal, a gente tá há quase um mês do Ironman 70.3 de Floripa, e queria ver como é que tá a minha evolução. Ano passado, eu fiz essa prova, não tava esperando muito dela, consegui fazer um tempo de 1,30. E, sinceramente, eu não sabia o que esperar dessa prova. Eu, durante essa semana, tava com uma lesão na panturrilha bem chata. Na quarta-feira anterior à prova, a prova foi no domingo, não consegui nem colocar o pé no chão, de tanto que doeu a panturrilha. Mas, mesmo assim, consegui fazer a prova. Mas chega de rolar, vou te contar como é que foi a prova, que você pode esperar, caso queira fazer essa prova, e como ela se encaixou na minha preparação pro Ironman 70.3. Então, bora pro vídeo. Bom dia, já estamos aqui na concentração. Meio de Curita, vamos ver como é que vai ser. Tô bem ansioso. Quero ver se dá pra fazer 1,27, acho difícil. Mas é possível. Tô com a panturrilha incomodando, até tava com medo. Não sei se eu ia fazer a prova essa semana e tal, mas acho que vai dar boa. Essa prova eu fiz ano passado e eu não tava muito bem preparado pra ela. Quer dizer, acharam que não, né? Mas eu fiz 1,30. Foi bem legal. Fiquei bem emocionado até porque não tava esperando. Mas deu bom. 1,30 era algo que eu vi que dava pra fazer no meio da prova. Vamos ver se vai ser nessa prova, se a gente consegue melhorar durante e tal. Vamos ver. Maratona, meia maratona é bem legal de fazer, né? Dá pra traçar uma estratégia legal, mudar no meio. Como eu queria muito fazer tempo nessa prova, queria fazer o mais rápido possível, não deu pra gravar. Não deu pra gravar mesmo. Ia ter que tirar o celular toda hora, perder uns 3, 4 segundos por quilômetro pra fazer isso. Então eu peço desculpas porque não tem muita imagem mesmo. Fazer o quê? E antes de tudo, né? Como que foi a prova? Eu consegui terminar bem, se lesão, já tô super bem, já tô na semana de recuperação. E eu terminei a prova em 1 hora, 25 minutos e 54 segundos. E sinceramente eu me emocionei bastante com essa chegada. Tá aí passando o vídeo da chegada. E não era nada que eu esperava. Eu saí pra fazer um pace médio de 4,5, 4,4. No final eu acabei com o pace médio de 4,2, que foi bem acima das minhas expectativas. Consegui fazer a prova inteira forte. E não fosse pelas subidas, que tem muita subida, ia fazer um tempo bem melhor que esse. E falando em subida, né? Vamos falar um pouco da prova. Essa prova é um sobe e desce sem fim. Muita subida. Quando você não tá descendo, você tá subindo. Quando você acha que tá na reta, você tá num falso plano. Enfim. Se você quer fazer essa prova ano que vem, esteja preparado pra isso. E eu comecei bem. Comecei muito bem, né? Principalmente porque a primeira parte da prova aí é uma descida. Faz em descida. E eu sou muito bom em descida. Eu tenho a passada bem curta, bem rápida. Então a descida me facilita muito. Ganho bastante tempo na descida. Mas quando chega na subida, exatamente por essa característica da minha corrida, eu sofro bastante. Tenho que fazer bastante força pra acompanhar as pessoas que estão no mesmo ritmo. Então, fiquei bem feliz no começo da prova. Mas quando foi passando o tempo, eu acabei sofrendo bastante na subida. Então, no primeiro terço da prova, eu tava fazendo a maioria dos quilômetros pra baixo de 4, né? 4 minutos por quilômetro. Vou deixar todas as parciais aqui rolando enquanto eu faço o vídeo. E depois começou o sofrimento. Subida que não acabava mais. Subida de tudo quanto é jeito. Falso plano. Subida muito inclinada. Subida de quase 500 metros. Enfim. Se você gosta de subida, essa é a tua prova. Se você não gosta de subida, não venha pra cá. Porque aí você vai odiar cada segundo dessa prova. E tem um momento que as subidas pegam bastante. Principalmente porque você já tá bem cansado, já tá esgotado, já tá meio de saco cheio da prova que é lá pelo quilômetro 14. Eu considero o quilômetro 14 um quilômetro bem vital, assim. Por quê? Como que eu divido normalmente a minha prova? Os primeiros 7 quilômetros eu uso pra me adaptar. Pra saber se o pace que eu tô fazendo tá bem, se eu tô bem, se eu tô confiante. Do 7 ao 14 eu uso pra manter esse pace, tentar manter esse pace, fazendo força. E do 14 pro final, normalmente é o que eu chamo de quilômetros que são sofridos. Por quê? Porque se eu consigo manter o pace lá do 7 ao 14, no 14 pro final, normalmente já tô bem cansado. Eu sei que se eu dosar bem, esses últimos 7 quilômetros vão ser difíceis de manter o pace. Mas são possíveis de manter o pace, ou seja, eu tenho que fazer bastante força pra manter a velocidade que eu tava antes. Mas não vou chegar a cair a minha velocidade. E daí do 14 até o final da prova, sobe, sobe, sobe e não para mais de subir. Quando você acha que acabou uma subida, você desce um pouco, mas logo tem uma subida pior. Então bateu bastante psicológico, fiquei meio saco cheio assim da prova. Mas mesmo assim, como eu tava com o tempo bom, já tava bem animado, continuei fazendo e até consegui manter um ritmo bom. E esse sobe e desce aí só acaba lá pelo quilômetro 19 mais ou menos. Que daí dá um descanso que não chega também a ser uma grande descida, nem uma grande reta. Mas é uma reta tranquila aí que você consegue fazer um pouquinho mais de velocidade. Tem algumas subidas no meio, mas não chegam a ser tão pesadas como foram nos quilômetros anteriores. Uma coisa boa dessa prova é que ela sempre tem um clima ameno. É uma época que em Curitiba já tá começando a fazer um pouco mais de frio, mas não é muito frio ainda. Às vezes chove, às vezes tá um pouquinho de sol, mas nada de um calor absurdo. Ela também larga bem cedo, às 6 da manhã. Então é uma prova bem tranquila pra fazer quem não gosta de frio ou de calor extremo. E outro problema da prova é que ela larga um lugar e chega em outro. Então ela larga lá na Praça Nossa Senhora de Salete, que quem conhece a Maratona de Curitiba, lá que começa ela. E ela termina na Praça Afonso Botelho, que é onde fica o estádio do Clube Atlético Paranaense. Então, se você vem de fora, tem que saber disso. Você vai sair de um lugar e chegar no outro. Tem ônibus da prova que vai te levar ao local de saída. Mas é uma logística a mais que você tem que estar preparado. E uma coisa legal é que com o tempo da meia, dá pra prever mais ou menos como vai ser o tempo da corrida do meio-iron. Então essa tabela aqui, você consegue relacionar como que vai ser teu tempo nos triátomos em diferentes distâncias. Então, vendo aqui a correlação do tempo da minha meia com o tempo do iron, vai dar mais ou menos 1 hora e 29, né? Meio-iron, que é uma meia-maratona, vai dar mais ou menos 1,29 a corrida do meio-iron. Como corri em subida, como tava um pouco mais pesado o percurso, acredito que dê pra fazer até um pouquinho mais rápido. 1,29, baixo 1,28. Mas vamos ver na hora, né? Presão é uma coisa, vida real é outra. E estamos, como eu disse, há quase um mês da prova, né? Já tá quase chegando, os treinos vão se intensificar um pouco essas próximas semanas. Vão ficar pesados, vai cansar bastante. Mas eu acho que é aí que tá a graça, né? A preparação ser difícil pra gente chegar na prova bem forte. Então, se você quer saber mais dos treinos, saber mais de natação, fortalecimento, já se inscreve no canal, que eu vou trazer esse conteúdo aqui pra vocês, beleza? Valeu!